Energia é indispensável para a nossa vida, mas é preciso ter muito cuidado e atenção. Olha aí! Todos os anos acontecem acidentes com pessoas instalando ou movimentando antenas de TV. Por isso, sempre instale antenas longe da rede elétrica. Caso a sua antena caia sobre a rede elétrica, nunca tente retirá-la. Chame a Coelba pelo telefone 0800 071 0800. Se ligue, se não...